Com você Timão, vamos lá Corinthians, lá vem se preparando Alex, cobra na marca do pênalti, cobra na marca do pênalti que é gol, cobrou! O goleiro tirou de soco, voltou o rebote dentro do Timão, sobra ainda. Alessandro faz uma cagada monstro, faz uma cagada eu confio, você cassa eu confio, pra fora porque o Cássio é gigante Relya! Porque o Cássio é gigante, porque se a gente tem um jogador como o Alessandro, esquece o campeonato! O Alessandro conseguiu cagar no pau, o Cássio fechou o ângulo, é gigante a Relya, é gigante a Relya! Cara velho! Ele defendeu a Relya, ele defendeu a Relya, o goleiro gigante defendeu! É gigante demais esse goleiro, ele salvou o Corinthians!